Amanheceu, funcionários da empresa conseguiram enxergar os estragos causados pelos assaltantes. Não sobrou nada, paredes cederam, o teto caiu. A fachada da Prosegur, onde ficava a guarita, tinha incontáveis buracos, causados pelos disparos das armas usadas para roubar os milhões de dólares que estavam na empresa. Até os carros fortes foram danificados. Vigilantes ainda ajudavam a retirar o que sobrou do dinheiro. O valor estava em sacos plásticos, que eram retirados em meio aos escombros e levados para carros fortes. Este carro estacionado na frente de onde a explosão aconteceu ficou debaixo de uma parede. Vigilantes pareciam não acreditar no que estavam vendo. Os carros de quem mora ali também ficaram destruídos. Logo pela manhã, este veículo continuava estacionado no meio da rua. Era um dos 19 usados pelo grupo. Em chamas, funcionou como barreira para impedir a chegada da polícia. Moradores que vivem na frente da empresa eram ouvidos por investigadores. Algumas vítimas também escutaram os ladrões falando em português. Logo até a palavra para impedir a chegada do governo, Obrigado.